Boa tarde pessoal, fiquei devendo para vocês um vídeo das novilhas prenhas mais adiantadas aqui nesse mesmo local Não sei se vocês lembram da semana passada, tinha um lote de novilhas mais leves aqui e essas aqui estavam lá no fundo, vocês lembram? Então esse aqui é o lote de novilhas prenhas e inseminadas Aqui tem 104 novilhas prenhas, tem 48 novilhas protocoladas para serem inseminadas E tem mais 60 novilhas aguardando para serem protocoladas também Olha que gadão Todo meio sangue, toda registrada Gadão manso Agora está sendo recriado a pasto Agora acabou a época da seca, graças a Deus Essa semana elas passaram no curral Tem uma aqui que colocou o brinco de mosca errado, o brinco ficou para frente Essa aqui ficou com o brinco de mosca certo, o brinco ficou para trás Alguém comeu a barriga lá, mas tudo bem, isso acontece Então essas novilhas, igual essa aqui por exemplo, já está com o rabo cortado A bassoura da calda cortada